Vamos lá, cinco passos para tocar contrabaixo. O primeiro passo é você entender o seu instrumento. Então vamos lá, corda solta, essa corda é solta, então é a primeira corda solta. Segunda corda, Ré, se conta de baixo para cima, que é estudo das cordas soltas até a quinta casa. Então você vai aprender o nome das cordas soltas até a quinta casa, que é aqui do contrabaixo. Está resumindo, o que é casa? É cada quadradinho desse que você está vendo, chama-se casa. Estudo das cordas soltas, a primeira é sol, então a gente vai tocar o sol solto. Vamos mapear a primeira, que é a nossa mão esquerda. O lá vai estar na segunda casa da corda sol, aprendendo o lá. Pulou a casa aqui, está vendo? O dedo é o indicador. Pulei a casa, terceiro dedo, vai ser o si. Não pulou a casa, quinta casa, Dó. Com o dedinho aqui, o midinho, Dó. Lembra, você vai encontrar aqui na terceira casa da corda Lá. Vai tocar o Dó com o segundo dedo. Quinta casa da mesma corda, com o quarto dedo, Ré. Vamos para a corda 2. Segunda casa com o dedo 1, Mi. Mesma corda, casa 3, Fá, com o dedo 2. Sol, vai ser na quinta casa, com o dedo 4. Agora a corda 1, que é a corda só, a gente vai usar o Lá, com o dedo 1 na casa 2. Si, casa 4, dedo 3. E o Dó, aqui o oitavado. Na mesma corda, casa 5. Então, temos aqui a escala de Dó maior. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeiramente, vamos começar com o Dó. Então, a gente pega primeiro o quê? O padrão, o mapa. Esse é o mapa. Dó, Ré com o terceiro dedo, Mi bemol com o quarto dedo na mesma corda. Agora, na corda Ré, você vai fazer o Fá, na mesma corda o Sol e o Lá bemol. Na corda Sol, que é a primeira corda, Si bemol e Dó. Essas são as notas da escala de Dó menor. Pegou o mapa, os dedos certos, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3. Você vai fazer agora dentro do tempo. Ou, se você estiver inseguro, você continua tocando nota por nota. Ré, Mi bemol falando o nome das notas, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol e Dó. Ré, Mi bemol falando o nome das notas, Fá, Sol, Lá bemol. Ré, Mi bemol falando o nome das notas, Fá, Sol, Lá bemol. Ré, Mi bemol falando o nome das notas, Fá, Sol. É isso aí, vamos para a nossa segunda parte. Ré, Mi bemol falando o nome das notas, Fá, Sol, Lá bemol. Isso aí, vamos para a terceira parte. E aí, vamos para a terceira parte. Para a nossa próxima parte. E aí, vamos para a terceira parte. Vamos para a nossa próxima parte. E aí, vamos para a terceira parte. E aí, vamos para a terceira parte. Vamos para a terceira parte. Vamos para a terceira parte. Terceira parte. Terceira parte. Quarta divisão rítmica no forró. Lembrando que essas divisões são as mais usadas. E aí, vamos para a terceira parte. Enfeite ligado. Vamos para a terceira parte. E aí, 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 vamos para a terceira parte. Próxima divisão. E aí, vamos para a terceira parte. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma